Não consigo Entender O que tu Vês Em mim Ó Senhor Eu não sou O que devia Ser Mas só tu Com amor Me limpas De Meu Mal Esse amor É Que me ajuda Que me ajuda A seguir Um Milagre Senhor Um Milagre Eu sou Um Milagre Senhor Tens Tens Feito em mim Até É Fim É Dar Meu Viver Dar Te Em Meu Louvor Um Milagre Senhor Tens Feito em mim Em Cano De Perdição Andava e Mas Mas com amor Tu Trazaste Um plano Para Para Me Respondeste Minha oração De Fé Senhor Desde então Só Só a ti Só a ti Pertenço Eu Um Milagre Senhor Um Milagre Eu sou Um Milagre Senhor Tem Espeito em Mim Até Vindar Meu Viver Dar Te Em Meu Louvor Um Milagre Senhor Tens Tens Feito em Mim Um Milagre Senhor Sim Só Um Milagre Um Milagre Eu Sou Um Milagre Eu Sou Milagre Senhor Tens Tens Feito em Mim Tens Vindar Meu Viver Dar Te Em Meu Amor Um Milagre Senhor Tens Tens Feito em Mim Não Consigo Entender O Que Tu Ves Em De Temo Meu Con Tens 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 FLUS